Avalagem, vejam. Antes de comprar a carne para o almoço da família, Maria José não dispensa um costume. Eu cheiro perto, bem perto. Para a Renata, o que importa é a cor. Quando é que ela tá boa? Para mim, porque ela tá bem vermelhinha. Mas muitos problemas podem não estar ao alcance dos olhos ou do nariz. Quer um exemplo? Na feira de São Joaquim, alguns açougueiros cortam as carnes em troncos de madeira. Um procedimento perigoso, porque a madeira úmida favorece a proliferação de fungos. Por isso, essa nutricionista alerta. É preciso observar, além do produto, as condições em que ele está exposto. E a higiene de quem o está manipulando. Não se vê nenhum tipo de cuidado, nenhum ponto de água que esse manipulador possa lavar esses utensílios, lavar as mãos, tem uma higienização do local. Além disso, nós temos o acesso de um papelão para poder estar em contato com esse alimento. Depois, uma placa de ferro que tem migração dos minerais para os alimentos. Então, não tá num bom estado de higienização e limpeza. Evite também comprar alimentos crus que estejam no balcão ao lado de outros. Peixe, carne e frango devem ficar separados. Essa contaminação, você vê que é clara, que apesar do frango estar protegido com o plástico, mas você vê que a carne está pingando seus nutrientes e seus contaminantes em outro alimento. De todos os quesitos, o mais importante é a refrigeração. De acordo com uma portaria da Vigilância Sanitária, carnes devem ser mantidas em freezers, até no máximo 4 graus. E quanto menor a temperatura, maior o tempo de conservação. Carnes mantidas a temperatura ambiente, como essas, oferecem alto risco de contaminação. Caso não encontre a refrigeração ideal, uma boa opção são as carnes secas, conservadas apenas com o próprio sal. Comer uma carne de má procedência pode trazer sérios problemas à saúde. Pode levar a toxinfecção e infecção alimentar. Os dois tipos de contaminação podem levar a náuseas, vômitos, dores abdominais. E pode ter uma manifestação de 6 horas após o consumo ou até 3 dias após o consumo. Mas basta procurar bem para ficar longe de tudo isso e continuar comendo a carne. O Wellington também vende na feira e é um exemplo de açougueiro. O box é pequeno, mas está tudo em ordem. Quando nós termina o trabalho é todo lavado, para manter sempre a higiene, está tudo em vinho.